No ano passado, o serviço de diz que denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou 162 mil relatos de violência física, psicológica e sexual contra crianças e adolescentes. Apesar de crescente, o número de denúncias ainda é pequeno em comparação com a realidade. Dados da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância estimam que a violência doméstica atinja 18 mil crianças por dia no Brasil. Em Parnaíba, na noite desta quarta-feira, uma mãe denunciou seu companheiro, que agrediu um enteado de apenas 4 anos de idade. Sem querer mostrar o rosto, ela faz um relato chocante do que aconteceu e nos contou que também é agredida constantemente. É a primeira vez, para ficar mancha é. Mas ele já tinha batido nele, agredido? Já, já tinha batido, já, já batia. E a outra vez ele foi preso também, a senhora denunciou? Não, nunca denunciei ele não, por esse mal-trato aí não. Aí agora ele agrediu seu filho? Agora ele agrediu meu filho. Enquanto ele me agredia, tudo bem, mas a partir do momento que ele passou a agredir meu filho, aí o negócio já muda de figura. E a senhora já foi casada com o pai dele? Não, eu vivi com o pai dele 10 anos. E separou e... Eu separei, mas passei 3 anos separado e me juntei com esse daí. E bateu de senhora, sua criança? Foi, bateu no meu filho. E eu não tenho para onde eu ir, eu estou mesmo sem rumo com meu filho, viu? Eu não trabalho, eu não tenho condições, não tenho mesmo, de jeito maneiro. E a minha família não me aceita de volta. A senhora brigou com a família por causa dele também? Por causa dele. O agressor é Gilson dos Santos Carneiro, de 40 anos. Segundo informações, o mesmo passou a noite detido na central de flagrantes e foi liberado pela manhã, após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Mas ele estava preso por quê? Pela lei Maria da Penha. Foi, ele agrediu a senhora? Isso. Quantas vezes ele já lhe agrediu? Ai, inúmeras vezes. Foi? E aí ele ficou preso quanto tempo? 12 dias. E a senhora que conseguiu tirar ele? Foi, eu mesma consegui, passei por cima de tudo, da minha família, de todo o meu pessoal, para ficar com ele, né? Para tirar ele daqui e tudo, para ver se ele queria alguma coisa na vida, mas não teve jeito. E agora está na situação difícil, hein? Difícil, difícil. Nem poder trabalhar eu não posso, eu não tenho casa, eu não tenho... Eu vivia com a mãe dele. A senhora morava na casa da mãe dele? Isso, com ele. E agora como é que vai fazer? Vai voltar para lá? Não, porque já botaram minhas coisas tudo fora de lá. Já estava tudo lá na calçada, minhas coisas. E seus pais moram onde? Meu pai mora ali perto do Temperos Barão. Mas não está falando com a senhora? Não, não me aceita, ele já disse que não me aceita. Não me aceita. Está só difícil, né? Difícil. Muito difícil. Eu não sei, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei. Eles não tinham direito de jogar, eles ficaram contra mim e dizer que eu estou errada, porque eu não estou errada. Jogar minhas coisas como se eu fosse um troço. Eles sabem que eu não tenho para onde eu ir. Eles sabem. Eles não poderiam fazer isso. O maior era que aquietar ele, para ele ficar quieto e não fazer isso. Apesar de ser um crime grave, a violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras, reiteradamente. 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33,86%, a agressão é semanal. Esses dados foram divulgados no balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República.